E aí galera, tudo bem? Vamos fazer um pequeno vídeo hoje do nosso Mirage 2000C, aquele com a camuflagem da Força Aérea Brasileira, senhores. Apesar de aqui ser noite, eu resolvi fazer esse vídeo porque, como vocês sabem, esse é um programa beta, esse é um programa em desenvolvimento, por isso está naquela fase beta. E como toda fase beta é cheia de buracos, senhores. Essa aeronave aqui estava com um problema com a iluminação da roda do trem de pouso. A luz fisicamente ligava, só que iluminava nada. Eu fiz até um vídeo, se não me engano, eu acho que eu postei ele. Depois vocês conferem lá no canal. Eu fazendo um pouso noturno e mostrando isso para vocês. Parece que o pessoal fizeram uma correção. Eles fizeram uma correção aqui, só que ainda não há nenhuma atualização. Por isso eu vou dar uma partida rapidinha aqui para vocês verem como é que ficou a iluminação da roda do trem de pouso. Por isso, bora lá. Acompanhe aí. Alarme. Desliga. Deixa eu ver, cadê a luz interna, opa, achei, é bastante luz, bastante luz, acho que aqui dá para vocês verem, não, tem luz demais, pera aí, pronto, agora é melhor, isso é isso aqui é a iluminação interna, vamos fazer uma configuração aqui, deixa eu ver se dá para ver, o preset do rádio dessa base aqui é 05, no mi rádio fica mais fácil, não precisa colocar a frequência aqui, essas aqui são as luzes de navegação, e aqui está o nosso amiguinho aqui, pera aí, deixa eu dar um zoom aqui, desculpa aí pessoal, nessa posição aqui está desligado, nessa posição é para taxiar, difícil hein, nessa posição de cima aqui é para luz de pouso, essa aqui é para taxiar, e aqui está desligado, deixa ver se com essa energia aqui, o rádio funciona, Nellis, F3, que beleza, então vamos ligar a luz lá, né, para taxiar, a ela aqui fora, e mais um pouquinho para frente, é a luz de pouso, observe que ela é um pouquinho mais larga, e observe também que eles só fizeram uma correção, ou seja, a luz está funcionando, só que ainda não está 100% não, senhores, esperamos que quando houver uma atualização, eles resolvam isso, observa aqui que nas bordas da luz está todo cerleado, eu ouvi dizer que é por causa do Direct TX11, mas sabe como é que é, né, senhores, muita coisa vai rolar, mas pelo menos agora a gente enxerga a pista, né, imagina você taxiar em uma pista sem iluminação externa da aeronave, por isso, bora lá, motor subindo, manete nessa posição, é, trem de, o freio de mãos acionado, a partida nele é simples, né, motor subindo, vai dar uma olhada lá fora, é, parece que está tudo ok, é, deixa eu dar um zoom aqui, bateria, sistema hidráulico, deixa eu ver, deixa eu ver, não vamos usar o ls, vamos pausar no sistema normal, navegação, navegação, aqui sempre fica no M, M, desculpe, deixa eu ver o que mais, tacando vamos usar, esse aqui, essa posição, beleza, é, não vamos ligar o radar, porque nós não vamos usar ele, era só para mostrar mais a luz externa, mas já que eu dei a partida nele aqui, vou mostrar outra coisinha, deixa eu ver aqui, Alt contrat cinemas, Alt,mé, Bowyer, Alt com� oh, Essa alavanca aqui seus, eu comentei no vídeo anterior, que trava, o kaupi vê, ela tem que estar travada, quando o knox estiver fechado, senão você corre o risco de ficar sem ele durante o voo, Vamos fechar aqui, aquele famoso CTRL-C, ele tem duas posições, essa é a primeira, aquela vanquinha já vai um pouquinho para frente, olha lá, já está travada, você pode, está te avisando, está te avisando que o canopi está destravado, beleza, freio de mão solto, vamos fechar esse aqui, já está fechado. Ok, vamos pedir para taxiar, requer Taxi Runway. Alguém em casa? Esses caras devem estar dormindo, por isso vamos dar uma voltinha aqui, senhores. É, iluminação externa agora, agora dá para taxiar em qualquer pista, se bem que aqui a Dinellis é bem iluminada, se não me engano eu fiz um teste um dia que não enxergava nada. Se não me engano, é a Runway 3, fica aqui a nossa direita. Observe que a iluminação está acerrilhada, com certeza isso é problema de Direct DX. Vamos ver o que esses caras vão fazer para resolver isso. Enquanto isso, nós já temos uma luzinha, né? Vamos dar uma volta lá e voltar e pausar e ver como é que a luz se comporta durante o pouso, senhores. É isso aí, bora lá. Como esses caras no rádio é lento demais para responder, vamos entrar logo na pista e ver o que que dá. Se fosse no mapa de, lá do Cálsago da Rússia, os caras já estavam falando, ó, pode acalar. Vamos ver aqui. Requere, tá aqui ó. Enfield, 1, 1, request takeoff. Enfield, 1, 1, you are cleared for takeoff when ready. Clim 300 at QFE 28.03. É mesmo. Desliga a bequilha. Desliga essa luz aqui. Mas é piloto, é boate não. Tudo ok. Vamos decolar, dar uma voltinha e pausar e vamos ver como é que ficou a iluminação da roda aqui durante o pouso. Observe a iluminação lá fora. Agora vai lá, sobendo. Convinte puxa ele. Vamos ligar a nossa amiguinha aqui. Vamos ligar a nossa amiguinha aqui. posição de pouso. Luz. Vamos ver como é que ficou. Se não me engano, dá para ver a pista. Dá para ver? Vai lá lá. É só que ainda está a 3 mil. Vamos lá. Só que ainda está a 3 mil. Estamos a 8 milhas. é melhor você frear pouso noturno com iluminação da roda dianteira da aeronave vamos ver como é que ficou a luz e que dê minha autorização para pausar ok, já vi vamos alinhar aqui alinhar, alinhar, alinhar vamos ver como é que ficou a iluminação da roda tem um dia que eu pousei aqui e não estava enxergando nada vezes nada ok alinhado está muito alto a sorte é que a pista é longa ok ok vamos ver se nós conseguimos um pouso manteiga a iluminação aí, como é que ficou, dá para vocês verem, ó, 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 ó a iluminação está forte, ó, dá para ver a cabeceira da pista agora, senhores agora ficou bom, ó, 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 ó a correção, 90, opa, fica aí, fica aí, opa, opa, bateu a bunda, bateu a bundinha, ok, bateu a bundinha, bateu a bundinha, bateu a bundinha no chão, ah, seu otário, vai ter que fazer um relatório para o chefe de mecânica e para o comandante da base, seu piloto Tabajara, vamos postar esse vídeo só para ver o que é que os caras vão falar, vamos ver se eles estão interagindo, vamos aproveitar e ver se eles consertaram aquele problema do som externo quando a aeronave está desligada, vamos aproveitar e fazer isso aqui, o vídeo não vai ficar tão longo assim, aqui a nossa direita, agora dá para taxiar, né, durante a noite, nossa, era só no Tator, é, mas tem que consertar esse encerrilhamento aqui, olha como é que essa luz está horrorosa, parece que esse programa tem mil anos atrás, vamos voltar para a nossa posição ali, e desligar ele para ver se ele resolver esse problema do som, quando você desliga a aeronave, o som externo é como se a aeronave tivesse ligado ainda, ou coisa horrorosa, são esses detalhes, que o beta, tem muita gente que não compra o beta por causa disso, dá um macete, senhores, observe que tem iluminação externa lá, desliga, e aí, fica mais fácil, se bem que eu acho que esse não é o procedimento, ok, vira, hoje está bom, hein, arrastei a, toquei na pista, no pouso, o alinhamento aqui no estacionamento está horrível, é, senhores, vamos praticar, vamos desligar a trava aqui, olha o barulho, abrindo o canopê, não dá uma olhada lá fora, esse é o som da aeronave ligada, 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 E aí É ouvir? Dá pra vocês verem a manete aí Aí ó Aqui é o freio de mão, não está acionado, a manete aqui dá para vocês verem? Pois é pessoal, ainda é um bom dia, vamos consertar esse programa, quem sabe né, espero que tenham gostado e útil né, foi! Tchau, tchau!